Oi, Manu, eu tô aqui no apartamento de uma telespectadora muito especial, que é muito fã do Balanço Geral Manhã, do Goiás Noir, de toda a Record, é a Lucilene. Ela entrou em contato com a nossa produção e aí viemos aqui hoje pra tomar um café com ela. Cheguei aqui no prédio que ela mora, aqui no setor marista, um conjunto de prédios, e apartamento 401. Será que ela tá aqui? Pelo menos, disse que ia esperar a nossa equipe. Então, deixa eu chamar aqui, ó. Tem até uma campainha aqui do lado. Vamos ver, é a Lucilene que vai receber a nossa equipe. Bom dia, você é a? A Lucilene. A Lucilene, então, dá um abraço aqui. É a Lucilene que tá aqui. Olha, a casa tá cheia. Tudo bem? Podemos entrar? Sim, bem. Licença. Tudo bem, o senhor é o? Bem, é o Odilon, esposo dela. Esposo dela, casados há quanto tempo? Há 29 anos. 29 anos. Ô, coisa boa. E agora, véspera do dia dos namorados? Melhor ainda, um abraço à eterna namorada, né? Porque isso aí é eternidade, né? Tem que casar e suportar até o final, né? Com alegria, não é mesmo? Isso é muito bom, né? Que legal, que bom ver esse carinho, esse amor de vocês aí. E comemora até hoje, dia dos namorados? Até hoje, até hoje, dia dos namorados. E não termina, não. Vai continuar eternamente. É até o final, né? Manu, ó, vou ser bem sincero. Abriu a porta aqui, já senti um cheiro bom de comida. Ah! Magrão, mostra aqui, olha. Olha isso, Manu, você é do estúdio. Mas eu tô aqui saboreando, né? Vou saborear daqui a pouco. Isso aqui é o quê? Biscoito assado? Peta, você é peta. Peta? É, assada. E a forma, biscoito de queijo assado. Hum, delícia. Mais à direita, o bolo de laranja, a receita nossa mesmo. Ó! E aquele ali é um bolo de chocolate, é criação da minha esposa, né? É! Você que fez, Lucilene? Foi! Um bolinho de chocolate. E ela acordou cedo hoje pra fazer o bolo de chocolate. Temos visitas aqui também? Sim. Quem são? A Cris. É a Cris e a Daiane. Elas são cíndicas. A Cris é essa e a Daiane a outra que a gente mostrou. Isso. Tudo bem, bom dia. Vocês são cíndicas aqui? Sou cíndica. São quantos apartamentos aqui? 464 apartamentos. Olha, escuta. Ô, louco, pra cuidar disso tudo, hein? Tem que ter muita paciência. É muita coisa. Três cíndicos aqui, né? Três cíndicos, as duas são cíndicas. O senhor também é cíndico? Também cíndico. E estão na demanda, né? Batalhando, pelejando pra colocar semáforo, rotatório nessas avenidas aqui, pra minimizar os acidentes, as mortes. E estamos trabalhando.